Música E seja muito bem-vindo, esse é o programa Blix, começando pelo canal da gente, canal 15, eu sou Fernando Prado E hoje é um dia muito bom, viu rapaz, é, nós vamos falar de sexo Tem aquela coisa de, ahn, ahn Nada contra, tá gente? Aqui, no programa Blix, mas calma, não precisa se assustar não Não precisa tirar o pessoal da casa, da sala, pelo contrário Eu quero que você chame todo mundo pra sala Porque realmente a gente tem que parar com essa ideia de que é um tabu falar de sexo E colocar todo mundo, porque a gente tá falando, no fim das contas, de saúde mesmo, viu? Tenho convidados especiais hoje aqui no programa Mas antes de mais nada, eu quero avisar sempre pra você, dar aquela dica Blix da semana, né? Confere aqui no site, aqui na tela, o site da Espazio Centro Estética Pra você que vai casar aí, olha, tem suítes especiais na Espazio esperando por você Além disso também, outra parceira aqui do programa Blix é a doutora Cíntia Cunha Medicina Estética Ela tá com um laser muito legal agora, que é o iLipo, pra você que quer perder aí medidas, né? O Jason precisa do bastante, o macaco também precisa do bastante perder medidas Todo mundo lá na doutora Cíntia Cunha, viu? E pra você que tá querendo cuidar do seu cachorrinho de forma muito especial Tem também o Pet Shop Bicho e Rabicho, tranquilo? Olha, pra falar que eu não falei mais nada, entra aqui, ó www.programablix.com.br E também me siga no Twitter, arroba Fernando Prado É muito fácil, gente, é fácil demais, beleza? Então hoje, o programa Blix falando de sexo Eu recebo aqui no estúdio o doutor Luiz Mauro Coelho Nascimento Que é urologista e também terapeuta sexual Seja muito bem-vindo, doutor Luiz Obrigado, Fernando, tudo bem? Beleza demais Bom, o pessoal em casa, geralmente a molecada aí, né? Que tá começando aí, já com seus 16 anos Quando a gente tá falando de sexo, né? Quais são as questões aí que poderiam envolver um jovem? Que a gente pode falar assim A molecada fica assim Ah, não vou ao médico não, urologista, não vou não, pra quê? Mas o que aponta já aí de necessidade Pra esse jovem procurar um médico, no caso da sua especialidade? Eu achei sim, Fernando, uma coisa muito boa você dizer Que nós vamos falar de sexo, né? Porque infelizmente o jovem, né? Não vou dizer só o jovem, mas as pessoas geral, eles fazem o sexo, né? Mas não falam sobre isso E esse é um dos grandes problemas que as pessoas sofrem É não falar sobre ele, né? Sim É não dizer dos seus sentimentos Não dizer das suas necessidades, das suas preferências, etc E essas pessoas vão fazendo o sexo E fazer sem combinar acaba ficando caro, né? Então é interessantíssimo a gente falar sobre isso E não falar só num programa como esse Mas falar entre as pessoas, né? Isso é válido Agora quanto ao jovem, né? A iniciação sexual, vamos dizer assim, né? Sim Vamos dizer do menino, né? Que ele começa a se masturbar lá pelos 11, 12 anos Por aí, né? Começa a se masturbar Que é natural o autoerotismo Sim Se conhecer, saber onde que é legal com a mão Onde que não é, né? Onde que pode, onde não pode Enfim, né? Eu acho que esse autoerotismo saudável Ele é um aprendizado pra você chegar no outro Você só chega no outro se você conhecer um pouco de si mesmo, né? Senão fica muito difícil a gente conhecer o outro Enquanto urologista, eu acredito assim As pessoas precisam ser principalmente orientadas, né? Nós não temos, assim, grandes exames pra fazer Grandes pesquisas pra fazer Porque subintensos que a gente tá tratando com gente saudável, né? Sim Então eu acho que fazer uma consulta de rotina Fazer alguns exames de sangue Não ligado a DST, as doenças que são transmissíveis Mas a saúde em geral Agora, principalmente, eu acho que seria interessante Procurar um auxílio médico, alguma coisa assim No sentido de orientação, né? Olha, uso camisinha, não uso O que eu faço, o que eu não faço Como é que é a vida sexual, por exemplo, da menina Como é a vida sexual do menino Enfim, saber um pouco dessas coisas Eu acho que isso é importante no sentido de orientação E, desde cedo, pôr na cabeça Vai ter relação sexual Não é parceiro fixo, preservativo Ou feminino ou masculino Isso é básico Isso a gente tem que ter, bater, bater, bater Porque as pessoas acham que a doença acontece com o outro E não consigo mesmo Pois é, quando você fala, inclusive Que essa, inclusive, falta de falar sobre sexo Acarreta algumas questões Vai se fazendo O menino e a menina começam essa vida sexual De forma atropelada mesmo Eu acho que isso também acaba, de uma certa forma Contraindo algumas doenças também Sim Ou uma própria gravidez, por exemplo Uma gravidez indesejada Na adolescência, que isso, infelizmente, tem aumentado As doenças sexualmente transmissíveis têm aumentado E, basicamente, não é só pela, vamos dizer assim Pela liberalidade sexual que você tem Porque hoje está muito mais fácil você ter acesso A uma relação sexual do que há 30, 40 anos atrás Óbvio que hoje está muito mais fácil E por estar mais fácil As pessoas acabam não tendo um controle Ou não tendo, desculpa Uma maturidade emocional suficiente Para enfrentar essa situação Não é simplesmente um encontro do pênis e uma varinha São dois seres humanos Que estão dispostos a proporcionar prazer um para o outro Só que envolve uma intimidade muito grande Do ser humano Não é fácil você, de repente, estar nu Perto de uma outra pessoa Essa pessoa estar assim Você tem que pensar Mas como é que a pessoa está achando de mim Se eu sou gordo, magro, alto, baixo, enfim Como é que é meu cheiro Como é que é o cheiro da pessoa Essas coisas precisam de maturidade Não é simplesmente tirar a roupa e vamos fazer Infelizmente, essa falta de orientação Essa falta de diálogo Acaba levando as pessoas a uma ansiedade muito grande Então a gente vê o jovem, às vezes, partindo Para usar os viagas da vida Porque acha que não tem confiança Talvez o meu pênis não vai ter ação na hora Como é que eu vou fazer Enfim, a menina também não sabe como se comportar Que hora que eu tiro a roupa Que hora que eu tenho que fazer, né Enfim, eu acho que essas questões São questões de pura orientação Especificamente quanto a DST Repetir, preservativo Sempre E pensando em duas coisas, né Pensando na DST, na doença de sessão de trinicina E na gravidez indesejável Tem que pensar isso de uma forma séria Não pode nem brincar com isso Você falou de uma coisa interessante Às vezes o garoto que está começando a vida sexual Está muito nervoso e ele não consegue ter ereção Quer dizer, acha que isso é um problema Que tem que usar, por exemplo, um Viagra da vida Que não é indicado De jeito nenhum Isso pode causar grandes problemas É, causa, assim, no sentido de mais insegurança Ele vai ficar mais insegurança E o dia que eu vou usar o remédio, como é que vai ser? Sim Agora, do ponto de vista de dependência física, não Mas do ponto de vista de dependência emocional Ele pode se sentir mais inseguro ainda Sem a medicação, né E isso, infelizmente, ocorre porque as pessoas estão indo para a cama Sem saber o nome do outro primeiro, né E talvez por essa facilidade de se ter relação Ou a facilidade dos encontros, vamos dizer assim, dos encontros sexuais Acaba desagando nisso E gera muita ansiedade em relação ao jovem Você acha que o homem, o homem jovem É mais preparado nessa questão ou a mulher? Ou isso não tem uma questão de gênero? Eu acho que não, não é questão de gênero Há uma tendência, assim, de se considerar que o homem Como o órgão sexual dele já é para fora Vê de novinho Olha lá o PPD, olha lá o PPD, vai namorar fulano, não sei o que Então, assim, o homem é incentivado a supervalorizar o órgão genital, né E ele é empurrado a ter uma atividade sexual mais precocemente Até sem ter muita maturidade Eu acho que os dois sofrem da mesma maneira É Bom, gente, o assunto é grande Aqui a gente vai para um rápido intervalo No próximo bloco eu vou receber Cláudia Guerra Na verdade eu vou receber não Eu vou visitar a Cláudia Guerra para saber um pouco mais também sobre sexualidade E no terceiro bloco, para fechar o papo Eu volto aqui com o Dr. Luiz Mauro Então não sai daí que eu já volto É isso aí, para complementar esse nosso bate-papo que está rolando no estúdio agora A gente vai falar com a Cláudia Guerra Que é mestre em história Além de ser, estar à frente aí do SOS Mulher E também é pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero da UFO Cláudia, quando a gente fala de sexualidade para o jovem O que a gente está falando exatamente? Então, é importante contextualizar Porque se a gente for ver na história Há uma transformação significativa da própria intimidade Do conceito de relacionamento Da temporalidade do relacionamento A distinção entre amor e paixão E hoje a gente percebe como o beija-flor Que dá aquela bicadinha ali no melzinho O ficar está bastante comum A sexualidade e os relacionamentos mais democráticos do ponto de vista Que é muito mais hoje possível você encontrar alguém por vontade própria E manter um relacionamento mais democrático Que em tempos anteriores nós fomos pensar na época dos nossos pais, dos nossos avós Então, essa transformação da intimidade, ela vem acontecendo Por outro lado, nós vivemos na era do descartável Do efêmero, é um mundo capitalista, globalizado Das novas tecnologias, virtual Consumista, consumista inclusive de sentimentos De afeto de pessoas que também passam a ser descartáveis desse ponto de vista Então, ao mesmo tempo que eu tenho a possibilidade de um Do exercício de uma sexualidade Um relacionamento mais democrático, muito mais plástico hoje, performático Eu tenho também esse outro lado do descartável, do efêmero A fila está andando, a gente ouve muito isso falar A fila vai andar Então, as pessoas, muito mais numa relação efêmera do descartável Assim como se consome produtos e coisas Acaba se aproximando do outro também Numa relação instrumental Quer dizer, eu me aproximo porque é uma utilidade Porque o outro vai contribuir pra mim em alguma coisa E não simplesmente pelo afeto Ou pra possibilidade de sofisticar aquela relação Então, há que se pensar também nesse contexto de mundo Os estímulos que se vem recebendo Outro dia, o Drauz Varela dizia o seguinte Se investe tantos recursos hoje No silicone Na resolução de problemas relacionados à impotência Então, hoje você tem pênis de plástico Você tem de tudo, né? Remédios Aliás, o Viagra e vários outros medicamentos São muito mais utilizados por pessoas de todas as idades Inclusive jovens do que pessoas mais velhas Então, é importante diagnosticar isso E aí, o Drauzio diz o seguinte Daqui uns tempos E aí, investe-se muito mais nisso, né? Dentro desse padrão de ditadura da beleza Que é um horror do ponto de vista da sexualidade E da diversidade, né? De corpos diversos E nem por isso menos prazerosos, sensuais ou eróticos Diversos Mas há uma ditadura da beleza E aí, ele diz Investe-se muito mais nisso do que na cura do Alzheimer, por exemplo Então, daqui uns tempos nós vamos ter pessoas velhas De peitos enormes Duros Homens de pênis eretos e duros E que vão olhar pra aquilo e falar pra que que serve Que não vai estar com outras doenças aí Não, e o Alzheimer Que você perde a memória Você perde essa capacidade mental E, no entanto, a valorização enorme Dessa questão plástica Do corpo na performance As técnicas do prazer Então, a utilização hoje das tecnologias do sexo Então, os motéis, os vários objetos sexuais Muito mais preocupado com a coisa do consumo Da performance Da quantidade de vezes Que com a sofisticação da relação E quando a gente pensa nessa quantidade Sei lá, do efêmero Das relações Você tá falando do afeto O afeto também tem esse espaço também Pro muito rápido Porque não fica faltando uma coisa Ou eu que sou muito old school Assim, que ainda Quero um relacionamento que dura E aí, a questão da temporalidade também É hoje uma temporalidade que precisa ser questionada As pessoas estão vivendo muito mais o futuro Que o presente No entanto, a gente tem só o instante E o agora pra lidar E pra mexer com ele Eu brinco com os meus alunos adolescentes Que quem não tá aqui na sala de aula Não tá em lugar nenhum Porque não tá vivendo esse aqui Esse agora intensamente E nem tá vivendo o que gostaria de estar vivendo Portanto, está morrendo em doses homeopáticas Duas vezes E nesse sentido, as relações também Agora, é muito importante O conceito alteridade nessa história Se colocar no lugar do outro Ao se aproximar do outro O respeito Padrões éticos Então, a gente verifica ainda Entre a juventude Ainda do ponto de vista dessa questão Do relacionamento Processos muito violentos É o tapa na cara É o saculejo Com essa roupa, você não sai Numa construção de gênero Quer dizer, a gente pensa que tá no século XVIII e XIX Mas estamos no século XXI Com práticas do século XVIII e XIX Então, a história é interessante Porque ela tem mudanças Mas ela tem também permanências E a gente verifica ainda de modo muito conservador O tratamento entre alguns jovens Tratando o outro como objeto Numa construção de gênero ainda Onde o outro é também desigual Subserviente E essa história é desde Adão e Eva Você sabe que a Eva nem foi a primeira mulher Foi Lilith e eles trataram de tirá-la das escrituras Porque ela queria igualdade com Adão Inclusive na posição sexual Não só ficar por baixo Com a conotação de passiva E receber a semente Mas estar em qualquer posição sexual E aí no imaginário medieval Picaram a mula com a Lilith Tiraram ela das escrituras Veio a Eva Que amém Adão Amém Adão Essa atendeu ao imaginário de feminino Que se esperava Essa sim Mas mesmo depois subverteu também Porque comiu a maçã E acabou subvertendo essa história Então essa revolução sexual Desde Adão e Eva Se a gente for pensar a tradição ocidental A nossa cultura cristã É muito forte E que é preciso reverter Essa história do ativo Do passivo Se há uma relação É uma via de mão dupla Então entre iguais Não Entre iguais Sem hierarquia No sentido de que Entre iguais de direitos Acesso, oportunidade Salários Direito ao gozo Direito ao gozo é do século XX É muito recente A mulher que gozava antes Era prostituta Então é algo bastante recente Só que agora Tentando se padronizar O que é um problema Então para você ser gente Você tem que gozar tantas vezes na semana Tem que ter tantas relações A frequência sexual Fico muito preocupada com isso Porque cada ser é único E é diverso E tem um ritmo E precisa atender ao seu ritmo A sua identidade E não as padronizações Muitas vezes colocadas pela mídia Mas também por sexólogos Ginecologistas Querendo patologizar o sujeito Porque tem um ritmo diferente de outros Você acha que de alguma forma A tecnologia legitima Essa bagunça de gênero Essa bagunça que os jovens ficam na cabeça De sexualidade Que hora que eu tenho que me mostrar Que hora que eu não tenho Eu sou a fêmea Eu sou o macho Tem o Reich Que ele fala da politização do sexo Da politização do corpo Que hoje é muito utilizado E erotizado E banalizado Descaracterizado Com vistas ao consumo Então é importante a gente ter noção disso Principalmente o corpo feminino Mas hoje não só O feminino E o masculino Os apelos Junto à infância Também Para erotização Cada vez mais precoce Eu tritinho uma de oito anos Aí eu comprei essa calça aqui Porque eu quero que valorize o meu corpo Gente Não estou entendendo O que está acontecendo E não é ser careta não É ter noção das fases De desenvolvimento O sujeito Não pode atropelar etapas Porque na verdade Não tem maturidade emocional E não tem condições De fazer determinadas escolhas Mas os apelos São muito grandes E aí a gente acha Que vive a liberdade sexual Ilusão Só que hoje Ao invés de ser uma repressão explícita Num pódio Ou então associação Do tabu da virgindade Como nos anos 50 e 60 Hoje é pela banalização Pela tecnologia do sexo Então Sexo em todos os lugares Fala-se de sexo o tempo todo Que é diferente sexualidade Sexo, ato sexual Sexualidade é muito mais ampla No sujeito Isso faz parte É vital Faz parte do ser humano Desde o útero Sexualidade E que é muito É uma energia pulsante Então essa banalização E descaracterização É que hoje Faz a repressão E não mais O não faça Não pode E aí a gente teve A pílula anticoncepcional Nos anos 50 e 60 Como uma grande revolução sexual Onde se pôde Dissociar Sexualidade Prazer De reprodução Cara Isso foi uma revolução Sem igual Tem gente que fala Que foi a máquina de lavar roupa Me poupe Me poupe Então a pílula Teve realmente Essa revolução Que teve ganhos E perdas Porque a tripla jornada De trabalho Tá aí Quer dizer A mulher saiu Pra ganhar o din-din fora Mas continua Muitas vezes De modo mais generalizado Acumulando tripla jornada Se não ganha não Isso é ônus Então a gente verifica Que teve esses avanços Bastante significativos E o direito ao gozo Como eu disse Que é do século XX Então o exercício Da sexualidade Não é necessariamente Hoje não é obrigação Nem profissão Nem destino Ser mãe Ter filhos É uma escolha Então a dissociação Do sexo Prazer E da reprodução Pai, pra quem está em casa Quer continuar esse assunto Com você Quer saber mais E contato Pra te achar Então, a gente está lá No núcleo de estudos De gênero Na Universidade Federal De Uberlândia Como pesquisadora E tem várias linhas Gente, inclusive Que trabalha especificamente Com essas temáticas Do ponto de vista de gênero Da relação entre masculino E feminino Lá na ONG SOS Mulher Família Atendendo casos De violência conjugal E intrafamiliar Sejam os casais Homossexuais Ou heterossexuais Seja essa violência física Sexual, psicológica Ou emocional E tem a violência sexual Também Que não deu nem tempo De a gente abordar Mas eu vou deixar o telefone Da ONG SOS Mulher Família Que é 32157862 A gente funciona De segunda a sexta E das oito ao meio-dia E da uma às cinco da tarde É um tema complexo Amplo Não há verdade absoluta É preciso pensá-lo De modo plural Dinâmico Porque ele é sempre Parcial e fragmentado Muito obrigado, Cláudia Eu que te agradeço É um prazer estar com vocês É sempre muito bom Já, Cláudia Mas a gente volta No próximo bloco Não sai daí E já voltamos hoje No programa Blix Falando sobre sexualidade Sobre sexo Falamos no bloco anterior A Cláudia Guerra E eu continuo agora aqui no estúdio Com o Dr. Luiz Mauro Coelho Nascimento Que é urologista E também terapeuta sexual A gente falava no primeiro bloco também Sobre essas inseguranças aí Dos jovens, né E que eles buscam Alguns remédios às vezes Tem um outro lado também Tem aquela galerinha Que já está malhando demais E começam a usar Aqueles anabolizantes Isso também pode causar algumas questões Pode causar problema Os anabolizantes Eles podem causar problema Com o hormônio masculino Com a testosterona Porque você está dando Uma carga de hormônio Para o indivíduo De algum derivado Do hormônio E que o organismo Acaba entendendo Que você tem aquele hormônio Em excesso Então ele para Ao longo do tempo Ele pode parar de produzir Não digo uma tomada Ou duas tomadas Mas é perigoso Não se deve usar Esse tipo de recurso Para ficar com o corpo Mais bonito, etc Isso realmente é perigoso E pode afetar O testigo de mim Agora Para o pessoal Que já passou Assim como eu dos 25 anos E vai Meus dos 30, né É verdade E vai se sentindo um pouco Também A diminuição da libido Como é Como que funciona isso No homem E a idade Que isso acontece No homem Funciona assim A partir dos 45 Para 50 anos Mais ou menos Vamos por uma data 50 anos O hormônio masculino Que é a testosterona Ela começa a diminuir Mais ou menos 1% ao ano Então ela vai diminuir Muito gradativamente Então você vê Pessoas com 70 80 anos ainda Tendo relações É lógico Não com a mesma frequência Mas tem relações Chegam até a ter filhos Porque o hormônio Está lá ainda presente Certo E ocorrem Algumas adaptações Com o homem A partir de 50 anos Mais ou menos 50, 60 anos Que uma delas Não vou dizer Que é a perda Da libido Que o sujeito Não tem mais vontade Não tem mais desejo De ter relação sexual Mas ele fica um pouco Mais comedido Ele mede mais No momento Que vai ter relação E uma coisa importante Que aí é mais No idoso mesmo Que a gente chama De período refratário Quando o homem Ele termina Ele tem um orgasmo Ele tem uma articulação Ele tem um período Que ele não consegue Ter desejo Ele não tem desejo Nem tem ereção Chama de período refratário Que no jovem É muito curto E no idoso Pode ser às vezes Uma semana Pode ser três dias Pode ser Aí depende do indivíduo Então entende muito Da história sexual Desse indivíduo Tá vendo o macaco Não precisa preocupar O macaco estava procurando Engarrafada já Gente Calma Não precisa Vai passar Tá bom o macaco Jason não vai passar E doutor O tão temido Exame de próstata Também Vamos falar dele Desse preconceito E da idade também O exame de próstata A gente começa a fazer Em torno de 45 para 50 Também O exame A avaliação da próstata Consiste em dois exames O exame de sangue Que chama-se PSA Que é antigo de um próstata específico E toque retal Não é ou Ou seja Ah eu vou fazer o PSA Se ele tiver ruim Eu faço o toque retal Não é assim Tem que fazer os dois Tem que fazer os dois Quando você faz os dois A sua chance de errar A sua chance de passar batido Num tumor Ela cai para 8, 10% Sim Existe um inicial de câncer De tumor É o segundo câncer mais comum No homem É o câncer de próstata O primeiro é o de pele Ele é um tumor Relativamente comum Mas não é tão temeroso Como era antes A gente tinha muito medo De câncer de próstata Hoje quando você faz O diagnóstico dele Precocemente Quando o tumor ainda está Restrito à próstata Você tem uma chance de cura Muito boa ainda Sim Com cirurgia Ou com radioterapia Ok Eu tenho uma pergunta aqui Do Bruno 22 Mandou por Twitter Ele quer saber sobre fimose Ele não fez a fimose Ele não fez a cirurgia É necessário fazer Algo que precisa ser feito É o seguinte Fernanda O termo A definição de fimose É quando o homem O menino Ele não expõe a glândia Certo Quando ele não expõe a glândia Isso o termo é fimose Certo Quando ele expõe Ele tem aquela pele Aquele excesso de pele Mas ele expõe a glândia A gente chama simplesmente De excesso de pele Excesso de prepúcio Certo Vamos dizer assim Na situação que ele tiver fimose Que ele não expõe a glândia Ele é obrigado a fazer a cirurgia Porque se não Lá pela quarta Quinta década de vida Ele pode ter problema sério No pênis Tá Seria o câncer de pênis Que é uma lesão Que pode ocorrer Para quem tem a fimose Para quem não expõe a glândia Certo É obrigado a fazer Quem tem excesso de pele O excesso de prepúcio Ele faz se ele quiser Mas eu recomendo fazer Porque fica mais limpo Mais higiênico o pênis Fica mais confortável Para ter relação sexual Fica mais fácil Para o preservativo E parece que fica um pouquinho Mais difícil adquirir uma DST Uma doença sexualmente transmissível Como uma cirurgia ambulatorial Uma cirurgia de 20 minutos Meia hora Eu acho que compensa fazer Não é nada complexo Não A cirurgia faz com que você seja local E não perde um pouco Da sensibilidade Não O que ocorre Para quem tem aquela pele Que recobre a glândia A glândia fica muito hipersensível Certo Não pode nem pôr a mão nela direito Quando você retira aquela pele Ele passa a ter sensibilidade Igualzinho do pênis Certo Do resto do pênis A gente falava um pouco também Sobre as doenças sexualmente transmissíveis O que você pode falar mais Sobre essas DST Das DST O que a gente tem para falar Fica no seguinte Uma doença que está aí Está aumentando Infelizmente muito É o que a gente chama É o HPV Certo Que é o condiloma É o HPV O papiloma vírus humano Certo Que desses Que são vários vírus Vários subtítulos A gente tem o condiloma Que é o mais comum Que é vulgarmente chamado De crista de galo Certo Que pode dar tanto No homem quanto na mulher Na menina Precisa tomar cuidado Por causa do câncer de colo uterino Que o vírus está muito ligado Ao câncer de colo uterino No menino Tem-se alguns estudos Falando de HPV E câncer de pênis Mas isso não é tão Tão ligado Como é para HPV e câncer de colo Mas de toda maneira É uma doença Que está aumentando A incidência O contágio É de Precisa encostar A lesão no outro Sim Então precisa tomar muito cuidado E atualmente Para as meninas Que não tiveram Experiência sexual ainda Seria muito bom Tomar a vacina Por HPV Ah, existe uma vacina Uma vacina Só que é dado hoje Pelo menos por enquanto É recomendado para as meninas Que não tenha tido Contato sexual ainda Não tenha tido Relação sexual ainda Certo Então é uma No sentido de você Se prevenir no futuro Para evitar um câncer De colo uterino No caso do sexo oral É necessário usar preservativo É a mesma coisa Eu considero assim A mesma coisa Você ter um sexo vaginal Sabe Você não vai usar preservativo Se você tem parceiro fixo Ou parceira fixa Certo Se aquele casal Não tem, né Extras, vamos dizer assim Sim Não haveria problema Você fazer sem preservativo Mas Relações esporádicas É imprescindível Certo Quando de relações esporádicas É assim Quando você tem um parceiro esporádico Uma parceira esporádica Que não é a sua parceira Ou o seu parceiro Tem que usar preservativo Relação anal Então nem pensar Sem preservativo Nem pensar Realmente O prazer não pode ser um risco de vida Não pode De nenhum E outra É uma questão de se adaptar Se as pessoas Por exemplo Na minha faixa etária Não são acostumadas A usar preservativo Porque lá para trás Não se tinha tanta Tanta DST Ou tanto Aliás tinha Mas a gente não Nem tinha conhecimento Não fazia tanto diagnóstico Assim Acho que o jovem Hoje não tem jeito Ele tem que Vamos dizer De brincar Quase nascer com a camisinha Já tem que usar E a menina Se o rapaz não quiser Ou ela usa a feminina Ou não tem jogo Certo Enquanto a terapia do sexual O que mais chega hoje No seu consultório De questões Das disfunções sexuais Na masculina A principal É Ejaculação rápida Antigamente chamava Ejaculação precoce A gente chamava Ejaculação rápida Mas há mais nos jovens Ou também Nem tão jovens Tem em toda a faixa etária Principalmente na faixa etária Na faixa de 30 De 20 Até 40 anos Você tem bastante Mais ou menos 25 Ou 30% dos homens Tem Ejaculação rápida Depois a gente vê A disfunção erétil Já numa faixa etária Em cima de 50 A gente tem bastante E infelizmente Como eu disse no início Do programa A questão da ansiedade Da falta de orientação Alguns jovens Na faixa etária de 20 anos 22, 23 Estão tendo problema De ereção Por pura ansiedade Por não conhecer Olha só E nas mulheres O que a gente mais vê É dificuldade de orgasmo De obtenção de orgasmo E distúrbio do desejo Não ter desejo sexual Também acontece mais jovens Ou sabe como mais É Mais Uma faixa etária de 30 Para frente Quando já tiveram Algumas experiências Algumas decepções Elas parecem Que ficam meio distantes Da atividade sexual Talvez até por não ter prazer Por aquilo Entendi Doutor Luiz Nosso tempo é pequeno Mas eu gostaria de já Fazer um convite Para uma próxima vez Eu voltar aqui Para responder mais Maior prazer De estar aí Sem problema Valeu Muito obrigado Gente Fica daí Fica daqui A gente se encontra No próximo programa Lix Até mais Canal da gente Verde perto o planeta E aí